História revoltante. O prefeito de Ibariri, Paulo Araújo, está preso na delegacia de Bauru. Ele é o principal suspeito de estuprar uma menina de 8 anos. Nós vamos conversar então ao vivo com a Fernanda Obardi, que está em frente ao plantão, a delegacia, e tem mais informações. Fernanda, boa noite para você. Qual a situação aí neste momento? Boa noite, Juliano. Boa noite a todos que nos acompanham. Então, neste momento, o delegado que está registrando a ocorrência está terminando de fazer o flagrante. O caso foi registrado como flagrante de estupro. Uma menina de 8 anos foi abusada sexualmente aqui em Bauru. Ela já foi ouvida pelo delegado, acompanhada dos pais e do Conselho Tutelar. O suspeito também já foi ouvido, assim como algumas testemunhas. O delegado, neste momento, está terminando de ouvir outras testemunhas para concluir essa ocorrência, que começou por volta das 10 horas da manhã, quando essa menina de 8 anos conseguiu fugir. Foi encontrada por um casal, foi levada de volta para casa e contou em detalhes a polícia como tudo aconteceu. A nossa equipe acompanhou o caso desde o começo e você confere agora. O prefeito de Bariri, Paulo Henrique Barros de Araújo, do PSDB, foi levado no começo da tarde ao plantão da Polícia Civil em Bauru. Ele é suspeito de ter abusado sexualmente de uma menina de 8 anos. A criança, que mora no bairro José Regino, saiu de manhã de casa a pé para ir à padaria. Os parentes dela contam que testemunhas viram o prefeito passar de carro pelo bairro. Ao ver a criança, Paulo Henrique teria contado uma história para a menina entrar no carro dele. As vizinhas viram, disse que ela parou, começou a gesticular, ele começou a conversar, nisso ele desceu do carro, pegou a criança, colocou no carro, fechou, travou, porque aquele vidro escuro, e foi embora, a milhão. A família da criança fez contato com a polícia militar, que começou a fazer buscas. Horas depois, a criança foi vista num outro bairro, que fica afastado do centro de Bauru, na zona leste da cidade. Luiz conta que estava no carro com a mulher quando viu a menina sozinha. Ele achou estranha a situação e parou para ajudar a menina. Ela teria conseguido fugir depois que o carro do prefeito caiu numa vala. Eu percebi que estava chorando. Então, voltei no meu carro e perdi para a minha esposa perguntar se estava tudo ok. A minha esposa perguntou se estava tudo bem com ela, ela chacoalhando a cabeça, disse que não, perguntou o que estava acontecendo, ela falou que um homem tinha levado ela para o mato. Aí já foi o suficiente para a gente pôr dentro do carro. Chegou a contar que ele enfiou ela no carro? Ela pediu para entrar? Não, não. A gente também não ficou explorando muito porque a gente percebeu a delicadeza da situação. De acordo com a polícia militar, o prefeito de Bariri foi encontrado caminhando numa das ruas do bairro Vale do Igapó, que fica longe do centro de Bauru. Os policiais disseram que ele vestia calça, estava sem camisa e apresentava um comportamento alterado. O tenente, que comandou as buscas, conta que a equipe teve dificuldade para conter o prefeito. Desobedeceu a ordem de parada dos policiais, resistiu, entrou em luta corporal ali na hora, para ser algemado. E aí, posteriormente, a gente fez a conexão dos fatos, ele mostrou onde estava o veículo escondido. A criança passou por exame de corpo de delito na unidade de pronto atendimento do Jardim Bela Vista. O Conselho Tutelar acompanha o caso e já trabalha na recuperação psicológica da menina. Então, quanto mais a gente puder proteger essa criança que já foi bem agredida, nós faremos isso. Revoltados, os parentes da criança pediam justiça em frente à delegacia. Na delegacia tem alguns familiares aqui ainda acompanhando o final dessa ocorrência e segundo esses parentes que conversaram com a nossa equipe, a menina disse que quando ela estava indo a pé buscar pão para um carro do lado dela, esse suspeito disse para ela que era um policial à paisana, que havia um homem, um bandido muito perigoso no bairro e que ele a levaria para casa. Ela acreditou e acabou acontecendo tudo isso. O advogado do suspeito também está aqui na delegacia. Ele conversou com a nossa equipe, mas disse que não vai se manifestar, não vai gravar, nem falar nada a respeito. O delegado está terminando essa ocorrência e assim que ele terminar, Juliano, ele vai conversar com a gente para trazer mais detalhes desse caso revoltante. É, tem muitos detalhes a serem esclarecidos, muitas dúvidas do que teria acontecido. Tá legal então, obrigado por enquanto, Fernanda. E agora a gente volta a falar então da prisão do prefeito de Bariri, Paulo Araújo, suspeito de estuprar uma menina de oito anos de idade em Bauru. A gente volta a falar então com a Fernanda Bate, que tem mais informações. Fernanda, os depoimentos das testemunhas já terminaram, já foram concluídos? Já terminaram sim, Juliano. Nesse momento, o suspeito, Paulo Araújo, está sendo levado aqui do plantão da Polícia Civil de Bauru para a delegacia de Barra Bonita. Essa ocorrência já terminou, o flagrante foi registrado, ele vai ser encaminhado para a cadeia de Barra Bonita, aliás. E amanhã ele deve voltar para Bauru, já que às nove horas da manhã tem uma audiência de custódia no fórum aqui da cidade. Ele acabou de ir para a Barra Bonita. Segundo o delegado, o suspeito confessou ter estuprado a menina, mas ele só vai manifestar isso amanhã na audiência de custódia, como é direito dele. O Paulo Araújo, de 34 anos, prefeito interino de Bariri, foi preso em flagrante hoje pela manhã, um suspeito de estuprar uma menina de oito anos. Ele teria pegado essa menina em um bairro aqui de Bauru, colocado no carro dele, levado ela a um bairro vizinho aqui da cidade, onde teria acontecido o abuso sexual. A menina conseguiu fugir depois que o carro do prefeito caiu em um buraco. Ela escapou, conseguiu encontrar um casal, pediu por ajuda e disse a esse casal o que tinha acontecido. O casal levou ela até a casa dos pais. Os pais imediatamente o chamaram à polícia e o suspeito foi encontrado próximo ao local do crime. A menina passou por exames, está sendo acompanhada pelo conselho tutelar. O suspeito permanece preso e deve passar por audiência. Amanhã o juiz vai definir se ele continua preso ou se deve responder por esse crime em liberdade, Juliana. Tá legal então. Muito obrigado pelas suas informações. A gente vai continuar acompanhando esse caso, né? Eu estive aí durante a tarde, os familiares estavam aí revoltados, nervosos. É claro, é natural diante da situação, mas a gente vai acompanhar esse caso aí e os telespectadores nos nossos telejornais vão ver os desdobramentos do caso. Muito obrigado, Fernanda, pelas suas informações. Boa noite pra você.